Hoje, rapaziada, é a despedida da minha Saveiro Cross Mandelão, meu parceiro. Mano, a gente já viveu muitas coisas boas com essa Saveiro. Mano, essa Saveiro é muito linda. É o sonho de consumo de qualquer moleque. Mano, de toda idade, tá ligado? Pode ser velho, pode ser novo. Essa Saveiro é o sonho de consumo de qualquer pessoa. Por quê, velho? Ela é extremamente exclusiva e muito linda. Com suspensão a ar, rodão e lotada, lotada, lotada de som. Mano, eu fiz um projeto único na minha Saveiro. Só que hoje, rapaziada, é o último rolê, tá ligado? Esse aqui vai ser a nossa última voltinha que a gente vai dar com ela. Então, meu parceiro, vamos relembrar de tudo que a gente já passou com ela. Lembra quando eu comprei essa Saveiro em 1980? Mano, ela tava numa loja pra vender. Eu olhei pra ela, olhou pra mim, a gente se olhou e eu comprei essa Saveiro. Aí sim começou um sonho. O projeto Mandelão. Eu me lembro a primeira vez que eu coloquei um som nessa Saveiro, rapaziada. Eu gostei muito, ficou muito massa. E logo em seguida disso, eu já rebaixei esse carro. Mano, cortei as molas, deixei na fixa. Coloquei rodão. Quem lembra do dia que eu coloquei rodão aí? Quem assistiu o vídeo? Mano, eu lembro desse dia. Eu lembro também do dia que a gente plotou a nossa Saveiro de azul. Ficou muito, mas muito chave de verdade. E quem lembra daquela viagem pra Porto Rico que eu desci com ela? Mano, a gente passou cada perrenque que essa Saveiro estourou o pneu. Mas, no final de tudo, a gente fez uma festa linda na Casa do Lago. E conseguiu aproveitar demais, tá ligado? Mano, eu já vivi muita coisa com essa Saveiro. Eu já fui muito feliz com essa Saveiro. Essa Saveiro aqui pra mim, mano, é um sonho realizado. Só que, meu amigo, eu tenho mais sonhos pra realizar. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lago da Rorte é o seguinte, rapaziada. É isso mesmo que vocês viram. Hoje é o último rolê com a minha Saveiro Mandelão, rapaziada. Cê tá doido, mano? Quem vai sentir saudade desse carro no canal? Fala eu aí nos comentários, mano. Mano, olha que carro sensacional. Já troquei farol, plotei o carro, suspensão arda, mais top que tem, que é da Castor. Mano, coloquei essas rodonas, mano, pneusada, novinha. Mano, esse carro aqui, rapaziada, tá perfeito, tá ligado? Só que, vocês me conhecem, mano, eu não paro num projeto só. O que que eu fiz? Essa Saveirinha aqui tá indo embora, rapaziada. Ela é uma coisa boa. Ela é uma coisa, mano, perfeita. Só que coisas boas na nossa vida a gente tem que deixar aí pras coisas melhores vindo, tá ligado? E o que que eu fiz com essa Saveiro, mano? Eu fiz um sorteio dessa Saveiro lá no meu Instagram, rapaziada. Que tá aparecendo aqui pra vocês poderem seguir. Mano, vai lá, segue aí, se você tá assistindo esse vídeo aí. E a pessoa que ganhar esse sorteio, ela ia ganhar nada mais, nada menos do que a minha Saveiro. A minha Saveiro que eu fiz ela inteira, tá ligado? E eu vou entregar amanhã na casa do Léo, o ganhador da minha Saveiro. Léo, amanhã eu já tô indo na porta da sua casa entregar a Saveiro pra você. E, mano, eu tô muito, muito ansioso pra ver a reação dele. Tipo, mano, ele vai ter uma Saveiro novinha, tá ligado? Eu vou tá com sentimento de dever cumprido. Porque eu realizei meu sonho, que era comprar uma Saveiro. Fiz tudo nela, mano. Coloquei um som, trio Goiânio. Mano, isso aqui em Londrina não existe, tá, rapaziada? Isso aqui é mais pra Brasília, Goiânia, Goiás, tá ligado? Isso aqui é lá. Aqui em Londrina não existe um trio Goiânio, mano. A minha é a única de Londrina que tem. E ela vai embora. Então, hoje, vamos aproveitar, mano, a Saveirona. Bruno, eu trouxe o Bruno hoje porque ele nunca andou de Saveiro. Eu nunca andei com o Saveiro, tô orando o som. Mano, eu vou andar já pra despedir. Mano, hoje você vai andar e você vai falar, caramba! Veio até aqui, já senti um pouquinho, mas é muito alto. Rapaziada, então hoje a gente vai aproveitar a Saveiro no máximo, tá ligado? Só quero dizer, então, que ela está indo embora. É o último, último. Hoje é o último rolê mesmo. De noite, talvez, eu vou fazer um rolê noturno. Mano, será que dá pra gente pegar a venda da escola? Nossa! Talvez dá, hein? Menos na hora, hein? Vamos correr? Vamos embora. Mano, vamos passar na venda da escola, causando o Saveiro. E, mano, você tá doido, pai. Eu tô, sei lá. Eu tô feliz que ela tá indo embora, mas eu tô também, tipo... Caramba, ela tá indo embora, tá ligado? Vai ficar com saudade da bichinha. Vou ficar com saudade da bicha, mano. Com certeza eu vou. Mas eu tenho certeza que o Leozinho que ganhou ela vai cuidar demais. Porque, mano, ele falou que, tipo assim, ele assistia todos os vídeos. Ele acabou de fazer 18 anos, tá tirando carteira. Mano, eu mudei a vida do moleque, tá ligado? Léo, eu espero que você faça um bom proveito aqui, tá ligado? E cuide, mano. Cuide porque essa aqui eu fiz com carinho, com muito amor. Então, mano, eu quero que você cuide. Porque, meu amigo, eu vou botar um outro carro, meu parceiro. Os projetos nunca param. Mano, a Saveiro foi o início de um grande projeto que eu amei fazer. Só que, mano, vai vir carro novo pra vocês, tá, rapaziada? Ah, não, mas por que você não fica com outro carro e o Caçabeiro junto? Porque você sorteou... Mano, eu não tenho uma garagem inteira de carro, não, meu parceiro. Nem cabe lá na casa. Isso aqui é muita grana, mano. É muito dinheiro, não é... Uau, pô, só pra montar isso aqui, você gasta uma nota. Rapaziada, eu gastei muita grana, então, tipo assim, eu gosto de fazer os projetos, gosto de desfrutar disso. E, mano, tem que saber aproveitar, tá ligado? Se você fica aqui, ó, mão de vaca, não querendo dividir com ninguém, sua vida não prospera, meu parceiro. Exato. Você tem que fazer a vida de todo mundo prosperar. Sua, do seu amigo, do cara que ganhou, mano, do cara... Divide o pão, rapaziada. Divide o pão, mano. Não é ser egoísta, não. O bagulho é que você tem que dividir o pão. Mas, pera. Antes de dar o último rolê com a Saveiro, se liga nesse mega videoclipzão que eu separei pra vocês. Com amor e carinho, toma a paulada de Saveiro, meu parceiro. Toma. Apoio é que você tem que dividir o pão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí